Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Amada Ritinha aqui no YouTube. Hoje eu trago pra vocês a oração Coroa de Santa Rita, que foi uma oração muito pedida pelos seguidores da página Amada Ritinha lá da outra rede social. Então aqui a oração está explicada passo a passo, é só seguir o vídeo e fazer em casa. Eu espero que você goste e que curte, que comente, que compartilhe, salve esse conteúdo e mande pra todos os seus amigos e pra todas as pessoas que você conhece que são devotos da Santa das Causas Impossíveis. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Oração a Santa Rita Excelça a protetora, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições, baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia. Em honra ao Sacratíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nele pacientemente sofrestes, com o mais humilde recolhimento rogo-vos interceder por mim junto ao vosso divino Esposo, para que me seja dada a graça que nesta angústia vos imploro. Aqui cada um pedirá o que deseja alcançar, que deve ser sempre coisa que convém à glória de Deus e à salvação da sua alma. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei a minha súplica, vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada das causas impossíveis, que por vossas sublimes virtudes tudo conseguis em nosso benefício. Descei um olhar generoso a esta aflita criatura que recorre à vossa piedade. Ajudai-me, patrocinai minha causa, dai-me remédio e amparo nas minhas aflições. Socorrei-me e defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Agora, em cada conta, reza-se em seguida com toda a humildade e devoção. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As cinco primeiras contas são rezadas em honra aos cinco estados que a mulher honesta pode abraçar, donzela, esposa, mãe, viúva e consagrada. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As três contas seguintes rezam-se. em reverência às três disciplinas diárias da santa. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As quatro contas seguintes rezam-se em memória dos quatro anos em que foi milagrosamente sustentada pelo Santíssimo Sacramento. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As últimas quinze contas são rezadas lembrando os quinze anos em que sofreu com o espinho na fronte. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ladainha de Santa Rita Senhor, compadecei-vos de nós, Cristo, compadecei-vos de nós, Senhor, compadecei-vos de nós. Cristo, ouvi-nos, Cristo, escutai-nos. Pai Celestial, que sois Deus, tende misericórdia de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende misericórdia de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende misericórdia de nós. Trindade Santa, que sois um só Deus, tende misericórdia de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Santa Rita, sol luminoso para guiar ao porto da salvação, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, anjo da caridade, rogai por nós. Santa Rita, serafim, inflamado de amor divino, rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar das esposas, rogai por nós. Santa Rita, coroada com os espinhos de Cristo crucificado, rogai por nós. Santa Rita, valioso auxílio em todas as necessidades, rogai por nós. Santa Rita, sol brilhante da igreja católica, rogai por nós. Pelo inexplicável gozo que tivestes no dia da vossa profissão, amparai esta súplica. Pelas particulares condições que gozou a vossa alma, amparai esta súplica. Pela cruz de um marido incompatível, amparai esta súplica. Pelas dores crudelíssimas que sofrestes em vossa fronte, amparai esta súplica. Por todas as vossas tribulações, amparai esta súplica. Pela vossa vida paciente, penitente e solitária, amparai esta súplica. Vós, cujo coração foi um trono de majestade divina, rogai por nós. Vós, que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis, rogai por nós. Vós, que tudo podeis junto a Jesus e Maria, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende misericórdia de nós. Assinalaste, Senhor, a tua serva Rita com o sinal de tua caridade e paixão. Oração final Senhor, que vos dignastes enriquecer vossa serva Santa Rita com a sabedoria e a fortaleza da cruz. Concedem-nos por sua intercessão, que, transpassado nosso coração com o espinho de uma dor salutar, nos unamos intimamente à paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, e participemos com Ele em vossa glória. Amém. Amém.